Na manhã desta segunda-feira, dia 18, o prefeito de Macapá, Antônio Furlan, sancionou a lei de revisão do Estatuto da Guarda Municipal. O documento dispõe sobre a carreira, organização, plano de cargos, sistema remuneratório, regime de trabalho e direitos fundamentais. Um momento muito especial em que a Guarda hoje passa a ter um salário digno, um plano de cargos, carreiras e salário e a possibilidade de aposentadoria. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos colocando dentro do salário todas as gratificações que essa corporação recebia de modo isolado e que não tinha reflexo nem para férias, nem para 13º e muito menos para aposentadoria. Além disso, a Guarda de hoje passa a integrar o que pede a Secretaria Nacional de Segurança Pública, com todos os ganhos, com todas as vantagens para esses profissionais. O projeto estabelece um plano de carreira com perspectiva de promoções, novo regulamento disciplinar e reclassificação salarial. O documento também prevê a alteração na carga horária para horas ordinárias e também enxugou a tabela de vencimentos com ganhos para aposentadoria. Para o presidente do Sindicato Intermunicipal da Guarda Civil, Elielso Guimarães, a lei corresponde aos anseios da corporação. Então a Guarda Municipal hoje está sendo agraciada e com essa sanção desse projeto, um projeto esse que a gente já vinha de anos em anos. Hoje a Guarda Municipal tem 23 anos, os guardas mais antigos, 22 os outros guardas que já vêm do segundo concurso e do terceiro concurso tem guardas de 16 anos e guardas de 14 anos. No entanto, nós vivíamos um salário maquiado, vivíamos uma escala de serviço sobrecarregada. Hoje a sanção, vamos tirar todos nós dessa angústia que nós vivíamos. Hoje nós podemos também, os nossos familiares ficarem mais tranquilos, porque hoje o guarda está doente, porque a guarda é uma guarda que está muito envelhecida. Hoje o guarda fica doente, ele ganhava menos de 1.500 reais. Hoje, com essa lei, vai estar segurando a gente, porque a gente sabe que hoje estamos ainda nessa questão dessa pandemia, que a gente foi linha de frente e agora a gente está com uma segurança salarial. Com imagens de Joel Sopalheta, Rodrigo Silva, Sistema Diário de Comunicação.